A lei conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi criada em 13 de julho de 1990. Amanhã, esse marco regulatório completa 34 anos de existência. A data relembra a importância de proteger e acolher crianças e adolescentes vítimas de violências e, principalmente, a necessidade da implementação de políticas públicas. Vamos conferir. Você já pensou em um Brasil em que todas as crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos? Um país em que elas possam crescer, brincar, aprender, se desenvolver e se tornarem protagonistas de suas histórias? Brasil é um país com uma grande população infantil, com cerca de 70 milhões de crianças e adolescentes. Um dado assustador, cerca de 11 crianças são agredidas a cada hora no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi constituído em 13 de julho de 1990. A data lembra sobre a importância da lei que defende os direitos das crianças e adolescentes de maneira bastante avançada no Brasil. A norma que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente é bastante famosa no mundo, pela forma como protege nossas crianças. Assim explica este conselheiro tutelar. É importante, claro, que quem está de parabéns é as crianças e adolescentes, porque de fato a lei vem de garantir o direito dessas crianças e adolescentes, por exemplo, a saúde, garantir a vida, a educação, tem desafio, mas também tem avanço. Só reconhecer que a criança não é um objeto, um brinquedo qualquer, já é de um bom tamanho. De fato, a lei vem de dizer que a criança é um sujeito de direito. A garantia, por exemplo, a saúde, a garantia a vida, a garantia de uma sala de aula, ou seja, a educação. E a prioridade que essa garantia tem, por exemplo, é a criança estar e deve estar sendo criada, educada no seio de sua família. É importante que a família se conscientize que é dever dela cuidar, por isso que a lei diz que é a prioridade da família, e não violar. Porque a criança se sente em um lugar seguro no seio da família. E quando a família viola, ela viola não só o direito, mas ela também viola a questão psicológica dessa criança. E quando a família viola, ela viola a questão psicológica dessa criança.